A Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, realizou na última terça-feira a Operação Caminhos Seguros, culminando na execução de mandados de busca e apreensão na residência de um indivíduo sob suspeita de armazenar material explícito envolvendo menores. As investigações tiveram início após denúncias indicarem que o suspeito possuía conteúdos ilícitos em vários dispositivos eletrônicos. A operação, que contou com o apoio da Politec, apreendeu celulares HDs pendrives, além de um computador. A Polícia Civil reafirma a gravidade do delito de armazenar conteúdos explícitos envolvendo menores de idade, reafirmando assim o seu compromisso no combate à exploração infantil e na proteção às vítimas. A operação também conta com campanhas de conscientização e denúncia ao crime de exploração infantil em razão do Maio Laranja, especialmente em escolas públicas. O crime de armazenar conteúdo explícito envolvendo menores de idade tem pena base prevista de 1 a 4 anos de reclusão, mais multa.